Morreu no Rio de Janeiro o ator João Carlos Barroso, ele tinha 69 anos e foi vítima de um câncer. O ator interpretou mais de 20 personagens na TV, entre eles estão o marcante Toninho Giló de Rock Santeiro e o Tavico de Estúpido Cupido. O último papel de Barroso na TV foi na novela Sol Nascente, entre 2016 e 2017, como Delegado Mesquita. Mas ele também trabalhou em clássicos como O Bem Amado e em programas de humor como Zorra Total e Os Trapalhões. João Carlos Barroso estreou nas telas aos 11 anos, em 1961, ao lado de Francisco Cuoco, no filme Pedro e Paula, uma coprodução Brasil-Argentina.